A acusação permanece como está. Você é rei? Foram seus lábios que me chamaram de rei. Meu reino é o reino de Deus. Então você é rei? Nasci e vim a este mundo para dar testemunho à verdade. Aquele que acredita na verdade me ouvirá. O que é verdade? Os que são pela verdade ouvirão a minha voz. Pessoas diferentes têm sentimentos diferentes. Não pode haver mais de uma verdade? Há apenas uma verdade e é escrita nos mandamentos. Ser fiel a Deus.